O que é isso? Você que se liga na Globo, nós estamos de volta ao estádio do Beira-Rio em Porto Alegre. Vamos a campo com o Internacional contra Palmeiras. Trabalhou, linda bola. Eu me parei comigo, é a camisa vermelha. Só outra falta, o Guzmarca. E aí, Analdo? Falta para cartão. Uma coisa é chegar atrasado, outra coisa é parar o ataque com uma falta. Wendel. Aníris. Acabou perdendo. Marcos Rocha. Bruno Henrique. Tenta sair jogando. E a bolinha está pintando na tela da Globo. Tem um gol acontecendo. Do Alessandro. Tentou a jogada. Está adiantando, a bola é boa. Tome cruzamento. Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Tentou o passe mais à frente. Guerreiro. Domina. Tenta a jogada. E a bola vai saindo em lateral. Toca mais à frente. Wendel. Guerreiro. Domina. Gustavo Scarpa. Marcos Rocha. Boa bola. Marcos Rocha. Marcos Rocha. A bola é boa. Paola o Guerreiro. Espetacular a defesa dele. Isso é mais que um gol, né, Luiz? Marcos Rocha. Marcos Rocha. Aí o Dudu Bruno Henrique Dudu Da Alessandro Guerreiro, domina Bola em profundidade Tá marcado o impedimento Recoloca a bola em jogo Wendel Da Alessandro Bateu pro gol Bruno Henrique Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Guerreiro Domina E a bola vai saindo em lateral Conseguiu trabalhar bem Gustavo Scarpa Adiantando A bola é boa Dudu E a bola vai saindo em lateral Tentou aprofundar A bola é boa Esse é Gustavo Scarpa Ele toca ele em cabeça Tenta falar Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo Segue 0 a 0 Bola rolando Tudo está valendo Começa o segundo tempo Comecinho de segundo tempo Para você Toca mais à frente Toque de cabeça Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Ele botou na esquerda A bola é boa Paolo Guerreiro Paolo Guerreiro Da Alessandro O Wendel Deu uma rifada De bola Trabalhou Linda bola Tentou aprofundar A bola é boa Marcos Rocha Bruno Henrique Bruno Henrique Gustavo Scarpa Bruno Henrique Vai dominando Entrega na esquerda Acaba desarmado Acaba desarmado Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa Tenta fazer a ligação Marcação Aperta Guerreiro Domina Chutão da pro ataque Bateu pro gol Gol Vamos chutar Desce Boa bola Felipe Melo Conseguiu trabalhar bem Tentou o cruzamento Acabou dando uma espanada A bola subiu E a bola vai saindo Em lateral Bruno Henrique Bateu pro gol O goleiro defendeu Defesaça Luiz A queima A queima A roupa O tenta no canto Defesaça Guerreiro Domina Bruno Henrique Ramires Bola em profundidade Bola em profundidade Tentou a jogada Guerreiro Guerreiro E a bola E a bola vai saindo E a bola vai saindo em lateral Recuou Recuou Bruno Henrique Bruno Henrique São os últimos minutos São os últimos minutos São os últimos minutos Domina Domina Não há mais tempo A pita A bola para de rolar nos campos No tapete verde Mas aqui na tela da Globo Ela vai seguir rolando Então fique ligado Porque a bola Quando para de rolar no gramado Na Globo Ela vai continuar rolando Vem aí Gustavo Vilani Consegue o jogo Não é mais qualquer um Com papete atualizado No meu 4.1 Tem por cento atualizado É ruim de aturar Com papete Virou Roda Todo mundo Quer jogar Com a nossa equipe E tem prática de frente Com papete É de todo Não dá chance Algumorrente Se liga Tá em plano Escute o que eu vou dizer Que fecha com o papete Sempre vai fortalecer Porque tudo Que é bom A gente É por isso Que eu peço Correio Com papete Tá em plano E não é pra qualquer um Com papete atualizado É o 4.1 Tá em plano E não é pra qualquer um Com papete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar E não é pra qualquer um A gente Até a próxima E aí